O programa Gramadão da Prefeitura do Recife foi tema do pronunciamento do vereador Chico Kiko. A iniciativa instala gramas sintéticas em campos de futebol de várzea da cidade. Na semana passada fui acompanhar a obra do campo da praça Eduardo Cardoso na Vila Cardeal e Silva, um dos campos contemplado do Gramadão. E é uma alegria muito grande ter esse Gramadão sendo implantado na Zona Oeste do Recife, porque acredito que é dessa forma que a gente consegue tirar as crianças e os adolescentes das ruas, como também contemplar os adultos nesse grande equipamento que vai servir de lazer para todos os recifenses. Então esse Gramadão, que é o Gramadão Sintético, é um campo que na história do Recife nunca se pensou e fazer um equipamento tão bom que iria agradar, vamos dizer, não só os peladeiros, mas também que não é peladeiro, que quando vê um campo daquele jeito, um campo que é feito com carinho e respeito a todos os recifenses, vale a pena participar e usufruir do equipamento. Legenda Adriana Zanotto